E aí galerinha, eu sou a Beth Juca, tá certo? E eu queria deixar aqui um Feliz Natal pra todo mundo, tá certo? E um Feliz Ano Novo, que 2012 aí chegue com bastante paz, saúde e alegria, principalmente a todo mundo aí, tá certo? E muito obrigado ao pessoal também que curte o meu trabalho, tá bom? E eu desejo aí que cada ano haja uma grande conquista e que a cada dia haja uma nova oportunidade de dar mais um passo rumo ao sucesso, tá certo? Que o próximo ano seja aí próspero e muito feliz, tá bom? São palavras daqui da sua amiga Beth Juca, tá bom? E em 2012 aí a gente se vê por aí pelos lugares, tá certo? Um beijo a todo mundo, obrigado aí ao pessoal que curte o meu trabalho mais uma vez, tá certo? Um beijão e que venha 2012. Um beijo, ó! Feliz Natal, é Natal, um Feliz Natal!